Alô, 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 rapaziada que acompanha o trabalho, ó, se liga aí, ó, Banjurim, a pronta entrega, duas peças, ó, Banjurim já tá elétrico, esse aqui tá acústico, esse aqui é o seu, ó, beleza? Você pode comprar, entra em contato comigo agora, nesse Natal aqui, ó, meu WhatsApp é 11 9472 82488, 11 9472 82488, Banjurim a pronta entrega, ó, Esse aqui, esse aqui já tá vendido, tá vendo? Tá elétrico, o seu também pode ser elétrico aqui, ó, uma vantagem desse Banjurim, o braço dele, a escala dele é maior, ó, a escala dele é aumentada, rapaziada, beleza? Teve uma alteração nesse Banjurim aqui com a escala aumentada, você vai fazer o Sol maior aqui, ó, onde eu tô fazendo o Sol maior, ó, ó, Lá maior, Si maior, Dó, Ré, Mi, Fá, aqui embaixo, ó, Tá vendo, ó, nós temos três escalas de Fá aqui, ó, beleza? Então você vai ter muito mais braço pra você tá executando nesse instrumento aí a sua arte aí, ó, Sol maior aqui embaixo, no comecinho do braço, ó, enquanto nos Banjos normais, é, o Sol já fica na metade do braço, praticamente, e esse aqui não, ó, Lá maior, ó, Lá maior tá, tá bem na, antes da metade do braço, beleza? Beleza? Então esse instrumento é pra você, e esse aqui já tem dono, né, esse aqui é pro, é, Eduardo Rossi, que comprou esse bandolinho, ó, ele comprou no dia 21 do 10, beleza? Encomendou, ficou pronto hoje, mas tá mandando pra ele, ó, som médio alto, hein, médio grave, né, aliás, né? Som legal, cabe na sua mochila, dá pra você levar aí, ó, sem peso, leva na praia, pra você fazer aquele piquenique na praia, aquele frango com farofa, aí, ó, som alto, hein? Beleza? Gostou do vídeo? Dá um curtir, se inscreva no meu canal do YouTube, dá um curtir no vídeo aí, se inscreva no canal, hein, dá um joinha aí, emersonbrasamusic.com.br, pronta entrega, única peça, pode ser seu, valeu, valeu, rapaziada!